A Tia Tubina tá num look mais diferenciado hoje. Tem que elogiar ela aí, senão ela briga com vocês. Tô parecendo a Mari aqui, mulher do gordinho. Coé, cara. Coé, rapaziada. Se estiver vendo de algum lugar, Tia, eu te amo. Tô fudido. Mano, no mínimo você vai levar uns dois socos, mano. Ô, Bugatjão, obrigado pelo nosso objetivo de três meses, meu lindo. Tamo junto, mano. Representa a Bugatjão, cara. Última vez eu vim com a caixa de dois embora que ela me deu. Agora eu vou voltar morto, rapaz. Tchau. 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 Tchau.